Eu separando uma briga de Jorjão Jurema, Jorjão vai lá e pescou essa Jurema, eu separo, qual é rapaz, briga não, olha o cara, não separa não, nega abeçuda do calçadão, falei, como é, segura essa por dentro da boca, o amigo tentou a esquiva de lei, botei no outro, esse daí nem pensava, Jorjão Jurema me abandonou, acertei o cara que também tava sentado, embulei o outro, a esquiva pra baixo agora, pisei, dei aquele pisante na cara que tentou levantar, falei, não, não quero briga não, briga é o cacete rapaz, me chamou de negona abeçuda, buf, 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 acertei na cara, leste, pulei em cima igual o gorila, bum, quebrei a perna dele, piquei a cara pra ele